Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Jurassic World para o canal. E é pessoal, nosso último vídeo, né? Eu comecei falando SnowRunner, né? Vocês me desculpem, eu não tinha percebido. E no último vídeo, né pessoal, tivemos problemas no parque e ainda estamos com problemas, né? Só aquela coisa, eu não tenho o que fazer enquanto a gente não entrar no verde, tá? Enquanto a gente não entrar no verde... Pelo jeito, há outro contrato que merece a sua atenção. Construa bíblos para visitantes e aumentar a cobertura total para 90%, tá? Beleza. A gente está quase conseguindo, tá? A gente está ganhando 210 por minuto. A gente ainda está tendo prejuízo. Estamos com 502 mil negativos, tá? Isso aqui eu não tenho o que fazer aqui. Eu tentei entrar com o carro aqui, abrir a porta para eles saírem. Assim, eles estão morrendo. Os dinossauros estão matando, tá? Eu sei que ia fazer o cercado aqui e fechar, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, deixa indo por aí, né? Venda um titanossauro. Beleza. O objetivo do vídeo é deixar o parque em ordem, tá? A ameaça de dinossauro é aqui. Eu estou precisando dar comida para aquele nosso dinossauro lá em cima. Só que eu estou sem dinheiro, pessoal. Estou sem dinheiro mesmo. Eu estou com algum carro que está achando a rota. O Paulineu nem achando a rota. Eu acho que ele está sem dinheiro, né? É por causa do dinheiro que ele não está indo fazer. Beleza? 257 mil. Está quase. Se eu vendesse alguma coisa aqui, a gente resolveria nosso problema. Eu acho, tá? Já para a gente resolver logo que está com dinheiro, né? Ó, 112 mil. Aqui é acelerado. Depois eu coloco o boliche novamente. Vamos lá. A gente já vai entrar no azul. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que não venha tempestade agora por enquanto. Eu tenho que juntar dinheiro, né, pessoal? Para quando tiver essas tempestades, a gente ter dinheiro para se manter. Então, o objetivo do vídeo hoje é botar em ordem. Se a gente conseguir liberar algum dinossauro, beleza. Liberamos, né? Aqui mesmo. A gente está precisando aqui. A gente não tem os denonicos, né? Estamos sem os denonicos. Eu vou ter que liberar. Mas vamos ver. Deixa eu só ver aqui o tiranossauro como é que está. Saudável, floresta, água. Ele está tranquilo. Estamos no azul. O carro foi lá para abastecer. Lá em cima. Ele está aqui. Não está achando a rota. Tá bom. Tem que botar outro ali. Vim ali, né? Não, esse aqui. Não, deixa eu ver no outro aqui, né? Esse aqui. Adicionar tarefa. Caro demais. Agora sim. Agora tem dinheiro. Não tinha dinheiro ainda. Esse aqui. Beleza. Atirei, né? Ali acabou a ameaça. Não ainda. Ainda tem ali uns... Uns ali perdidos ali dentro, né? Fazer o quê? Estar quieto. Tem que ganhar dinheiro. 325 mil, né? Estamos ganhando uma graninha já. Show de bola. Não sei se aqui agora... Eu teria que ver assim, ó. Aqui eu já tenho esse aqui pronto para ser liberado, tá? Só que... Ele fica sozinho. Sabe o que eu não me lembro? Acho que sim, né? Metriacantossauro. Deixa eu só ver aqui agora. Aqui. Não. Sempre aperto o botão errado aqui. Aqui. Grupo social de 1 a 2. Beleza. Ele fica sozinho. Coisa que eu tenho que fazer é colocar um comedouro aqui, né? Para estar liberando. Mas primeiro deixa eu juntar um pouco mais de grana. Beleza. Ela ainda está colocando. Aqui a gente tem uma porta para entrar. É. Não estou fazendo a ilha progredir, né? É na sorte mesmo aí que estou levando. Com as dicas do pessoal também. A gente não tem uma porta para entrar aqui, né? Esse está sendo problema. Por onde que o carro vai entrar? Está aí. Cadê o carro agora da guarda florestal? Agora ele está indo. Está louco. Não tinha a porta para entrar, né? Beleza. Se eu liberar esse dino aqui, vai melhorar as coisas para o parque também um pouco, né? Já estamos com 3 estrelas e meia. Beleza. Estamos tendo um lucro legal já novamente. Deixa eu só botar um comedouro. Ter que largar ele ali, né? O único problema vai ser... Para a gente liberar Denonix agora aqui, vai ser complicado, né? Mas vamos lá. Vamos liberar esse aqui. Com isso aqui a gente vai completar ali aqueles 3, né? O objetivo desse vídeo... Era do outro vídeo isso, né? Desse vídeo aqui não era isso. Beleza, mas liberamos aí o nosso Metriacantossauro, né? É esse o nome, se eu não me engano. Ameaça de dinossauro. Onde isso? Ah, é aqui, né? Tá, é aí. Beleza. Por enquanto eu nem vou... Preocupar com isso, tá? Use equipe de transporte para emprestar... Dinossauros. Deixa eu só vim aqui dar uma olhada aqui. Ah, tem comedouro aqui para abastecer. Beleza. 160 mil. Eu tenho que cuidar isso aí, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Beleza, se esse cara tá feliz. Campo... Tá satisfeito. Tá satisfeito. Então tá de boa, né? Lá em cima lá tá abastecendo. Eu tenho que emprestar esses dinossauros. Ó, acho que eu vou começar aqui pelo Ceratossauro aqui em cima, tá? Vamos ver. Equipe de transporte... Tá, eu tenho que sedar... Helicóptero da... Helicóptero da... Da Ocea, né? Adicionar esse aqui. Vamos sedar ali o Ceratossauro. Beleza, estamos com um milhão em caixa já novamente. Show de bola. Avaliação da ilha, bebidas, comida, né? Diversão. Tá baixo porque agora eu tenho esse local aqui em cima. E a gente não colocou nada, né? Isso a gente vai ter que resolver depois aí aos poucos. Tranquilo? Vamos lá. 970 mil em caixa, né? Ali tá abastecendo. Aqui morreu o restante dos que tinha aqui? Acho que era já, né? Beleza, um milhão em caixa. Já sedou já? Tô achando que sim, né? Equipe de transporte. Caraca, ele tá escondido no meio ali. Beleza, o contrato concluídinho ali. Ganhamos mais um dinheiro, né? Emprestar dinossauro. Beleza, estamos emprestando ali o Ceratossauro. Vamos ver se é todos que a gente tem que fazer ou se é só esse aí. Se for só um, né? Beleza. Um milhão e quatrocentos e poucos mil. Uma coisa que a gente pode fazer pra ganhar dinheiro é se a gente conseguir fósseis aqui, coisa que a gente já tá 100%, né? Aqui, ó. Ó, lançar aqui, né? E vamos lançar ali também. Proteger nossos visitantes é, obviamente, a nossa maior prioridade. Mas a nossa segunda prioridade é continuar melhorando o nosso esquema de segurança. Este novo contrato pode nos ajudar a fazer isso. Por isso, é importante que você considere aceitá-lo. Mantenha a avaliação da instalação, pelo menos quatro estrelas por três minutos, né? Beleza, vamos aceitar isso aí. E aqui vamos lançar aqui uma equipe, né? Beleza. A gente tem que melhorar aqui as coisas, né? Ainda mais aqui pra esse lado. Só vou ir com calma, porque a gente tá com pouca grana. Mas a gente tá ganhando 364 mil por minuto já, novamente, né? Isso aí já é uma boa. Equipe da guarda florestal. Já abastece aqui, já. Ah, vai vir lá de cima. Agora vai, né? Beleza. Abastece os dois ali. Ah, eu tenho que emprestar todos eles? Caraca. E aí, meu dinheiro que eu tinha... Pra nada, né? Eu tô emprestando os dinos. Fazer o quê, né? Helicóptero da UC. Adicionar tarefa. Vamos lá. Nesse aqui. Vamos emprestar aquele lá. E emprestar esse aqui, né? A avaliação lá tá... Quatro estrelas. Tá contando, né? Use aqui o transporte pra emprestar os dinossauros. Tem que emprestar esses três aqui, né? É o jeito. Fazer o quê? Vamos lá. Presta todo mundo. Vou ficar aqui com poucos dinossauros novamente. Isso aí vai cair ali a avaliação, né? Beleza. Vamos completar aquilo ali. Pelo menos isso. Deixa eu só solicitar aqui um novo contrato. Alcance no mínimo mil de lucro por minuto com as instalações dos visitantes, né? Quanto que a gente tá tendo de lucro? 355 só. Bem pouco, né? Aquilo ali vai ser atacado pelo Rex. Tá de bobeira ali, né? Vai tomar ali agora uma... Já cedou aquele ali? Beleza. Então vamos lá. Equipe de transporte. Emprestar, né? Caraca. Várias expedições concluídas. Beleza. Aqui já cedou também. Show de bola, né? Equipe de transporte. Porém, aqui pra conseguir um tiranossauro. É 5 milhões, né? Novamente. Deixa eu só vir aqui. Concluiu aqui várias, né? Acho que eu extraí. Esse aqui vender, né? Ó, vender. Praticamente a gente já botou o dinheiro das expedições no bolso novamente, ó. Aqui vende. Aqui vende. Opa, não. Cancelar. Esse aqui a gente ainda tem que extrair, né? Extrair DNA. Extrair DNA. Beleza. Já vamos lançar novamente aqui. Vamos ali até zerar aqui, né? Aqui também. Show de bola. Já lança esses dois aí. Estamos ganhando 295 por minuto ali só. As instalações visitantes. Show de bola. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Acho que eu vou derrubar esse cercado aqui novamente, tá? O que eu quero fazer? Eu quero incubar aí Denonikus, né? Depois fazer esse cercado aqui com o tiranossauro e Denonikus novamente. Demolição concluída. Show de bola. Porém, eu estou com 2 milhões e pouco. Denonikus, para a gente estar incubando, quanto que é cada um? Denonikus... 900 e poucos mil, né? E ele está com avaliação quantos aqui? 120. A gente consegue dar uma melhorada. 130, 132. É, 132, 130 ali, né? Beleza. Agora custaria um milhão e pouco, né? É, mas como é que eu tenho que fazer 3? Aqui, velocidade da incubação. Tirar isso. Eu quero botar capacidade da incubação. Que ali, como eu preciso de 3, a gente conseguir incubar os 3 ao mesmo tempo, né? O que mais posso dizer? Você se saiu bem. Beleza. Contrato concluído. Botamos 200 mil no bolso. Aguarde o retorno dos seus dinossauros. Ah, eles vão retornar, pessoal. Estamos recebendo uma grande remessa de animais sendo devolvidos às ilhas em intervalos. O Dr. Wu disse que alguns estão doentes e longe de condições ideais. Vamos nessa. Vamos deixar esses dinossauros nos nossos padrões. Precisamos fazer isso antes de reintroduzi-los às nossas ilhas. Faça isso sem fazer perguntas demais. Quando digo isso, significa que uma pergunta já é demais. Como e por que eu, nós fazemos o que fazemos, não importa para você. Isso já deve estar claro. Beleza. Eu até... Concreto, eletrificado, liberado, né? Eu até fiz o cercado ali de novo. Já abortei a missão, né? A antena é sempre difícil de lidar. E você deu conta dela com muita competência. Sua reputação na divisão de segurança rendeu um prêmio. Novo genoma viável. Paxefalossauro, né? Beleza. Agora a gente está aguardando o retorno dos nossos dinossauros. Tem muito o que a gente fazer, né? Vamos aguardar. Vamos ir fazendo o que a gente tem que fazer aqui. Esse aqui, vamos extrair DNA. 100 mil. 120 mil. 48 mil. Esse aqui, extrair. Pô, Triceratops mais 36 mil. E aqui, 200 mil, né? É uma maneira de a gente botar dinheiro no bolso também. Isso aqui, hein? Aquele ali a gente tem ainda que pesquisar. Beleza. Vamos lá. Vamos buscando nesses aqui o máximo que a gente conseguir, né? Vamos aproveitando. Ganhos de escavação, ganhos de escavação, ganhos de escavação, né? Estou com essas três melhorias aí. Que vai ajudar a gente bastante. 191 mil de lucro por minuto. Você já fez ótimos trabalhos antes. É por isso que sei que você é a pessoa certa para este contrato. Não deixe que apagões ocorram por 10 minutos consecutivos. Beleza. Vamos lá. Estamos ganhando 197 mil por minuto só. Ah, não. Estamos com um lucro tão grande que a avaliação não está boa, né? É, da instalação está 5 estrelas. O problema é os dinossauros que a gente tem pouco. Só que não tem muito o que eu estava fazendo. Eu podia estar pegando os Denonikos. Está liberando. O problema é que vai chegar ali. E aí vamos ficar doente, provavelmente, talvez, né? Talvez. O Denonikos dá bem com o T-Rex. Agora eu não sei se dá bem com o outro, né? Eu não sei se isso aqui, se eu botar o T-Rex aqui, vai ficar pequeno demais esse cercado. Vamos ver, né? Tem que ver isso aí agora. Mas vamos lá. Estamos esperando eles chegarem, né? Sem apagões. O lucro das ilhas ali por minuto não vai melhorar enquanto a gente não tiver mais dinossauros, né? Aqui mesmo a gente está com quantos dinossauros? Estamos com esses quatro, né? Só que não adianta eu botar dos mesmos, né? Tinha que ser dinossauro diferente. E o problema é que os carnívoros ali que eu sei que dá para misturar por enquanto é esses aí. Aqui não sei se a gente conseguisse eu misturar o que daria, né? T-Rex, carnívoros, quem a gente tem é só esses, né? Adilo, tiranossauro, então temos o Velociraptor, né? Também. Baryonyx. Ah, beleza. É o Denonyx aqui que eu tinha que fazer aqui para liberar para a gente ter. Mas isso aí só depois agora que chegar. Ter que esperar aqui agora. Expedição concluída? É, eu acho que já está voltando os primeiros. O dinossauro vai voltar e com isso aí a gente já vai ter mais espécies, né? Também tem isso. Ó, 100 mil aqui para vender. Mais 48 mil. Aqui a gente extrai. E aqui a gente extrai, né? Ali aqueles dois ali que a gente vendeu, a gente já recuperou ali, ó. O que a gente manda, né? Aqui, ó. 75 mil. Ali esgotou já. Beleza. Denonyx. Maiasauro. Vamos aqui, porque aqui a gente consegue de alguns ali que a gente não está 100% também, né? Isso eu quero ir fazendo também. Vamos lá, chega o primeiro aí de volta. Isso aí vai nos ajudar, né? Como é que está a nossa energia aqui, beleza? Bom, é que as instalações estão perfeitas, né? As instalações aqui, ó. Está 5 estrelas. Deu uma caidinha, né? Mas está 5 estrelas. Está perfeito. O negócio é os dinos e um hotel que a gente precisava aqui. Se a gente botasse um hotel, o parque estourava, né? Mas isso aí não tem muito o que fazer. T-rex. É o T-rex aquilo ali, né? Transportar dinossauro. Agora eu não sei. O que que eu faço? Ah, vou botar ele na área maior aqui. Doença contraída. Beleza, tem que esperar. Chegar, né? Beleza, é. Então tem que esperar chegar ali agora. Deixa eu só botar isso aqui para vir abastecer aqui. Abastece aqui. Abastece aqui para 80 mil. Esses reabastecimentos aí que... Então desfaça a necessidade do dinossauro que está de volta. Cura o dinossauro emprestado. Comida e água, né? Comida e água ele tem. Bom que está voltando logo o tiranossauro rex. Logo de cara, né? Show de bola. Deixa eu até deixar já aqui na mão. Para chegar, a gente já botar aqui para vir curar o dinossauro, né? Deixa eu só largar ele ali logo. Expedição concluída, né? Fósseis lá para a gente vender. Beleza, estamos com 20 minutos de vídeo, né? A gente não vai conseguir aqui fazer todos, né? Mas a gente vai fazer o que dá para a gente estar fazendo aqui agora. Já coloquei a vir curar. Doença, raiva, né? Ele está... A comida ele já está comendo. A água tem aí para ele estar bebendo, né? Show de bola. Beleza, deixa eu ver lá as... As expedições, né? Olha aí, 100 mil. Já recuperamos o dinheiro e já sobrou, né? Esse aqui extrair, ó. DNA para completar. Acho que a gente vai começar a extrair DNA. Mais 200 mil. Extrair DNA desse aqui. Extrair DNA desse aqui. Show de bola. 5 milhões. Meu intuito é juntar dinheiro aqui agora. Eu não quero passar pelo que a gente passou novamente, tá? Não quero passar por aquilo lá de novo. Tá, a comida já está se resolvendo já. Agora ele vai beber água. Beleza. Agora o dinossauro ali, duas estrelas e meia. Deu uma melhoradinha, né? Show de bola. Quanto que a gente está ganhando por minuto? 267 mil. Já ganhamos muito mais que isso, né? Agora está chegando ali para curar a doença. Vai provavelmente começar a contar aí para vir o outro, né? Show de bola. Deixa vir, né? Qual a coisa depois, pessoal? A gente vai ter que vender dinossauros. Talvez os outros aí tiver... Coisa de a gente estar liberando mais dinossauros e tal. A gente vai estar vendendo para a gente estar concluindo as coisas, né? Ceratossauro. Beleza. Já curamos o dinossauro. Beleza. A gente vai ser todos na sequência aqui agora, né? Isso aqui era bom eu reabastecer. É, o outro lá está sobre pancada, né? Beleza. Curando. Vamos, vamos, carrinho. A gente manda daí logo. Ameaça de dinossauro. Meia hora o carro para sair dali de dentro também, né? Beleza. Saiu fora. Show de bola. O dinossauro ali está chegando, né? Tá, esse é o que está vindo aqui. Beleza. O espécimo já foi transportado. Não está doente esse, né? Menos mal. É só comida e água? Comida tem ali, né? Ele vai comer e vai beber água. Show de bola. 5.400.000 em caixa. Nosso lucro ali por minuto ali, que a gente não consegue melhorar ali dos visitantes, né? Mas aqui 40.000. 100.000. Aqui vamos botar extrair. Aqui extrair também. Aqui também extrair. 40.000. 100.000. Para de tiranossauro. Show de bola. A gente precisa aí de tiranossauro mais também, né? Aqui a gente pode estar conseguindo de tiranossauro. E aqui também, né? Beleza. Comida ele já comeu. Agora ele vai beber água. Com sede. Vai beber água, meu. Vai para o outro vinho. Tem que completar isso aqui. Show de bola. Beleza. Não quer ele beber água, ele vai completar agora? Beleza. Já está vindo o último. Provavelmente a gente completa isso agora, hein, pessoal? Beleza. Doença contraída. Beleza. Isso aí é o dinossauro que está voltando, né? Está com doença. 5.790.000. Estamos ganhando 342.000 por minuto. Aqui está de boa, né? Show de bola. Deixa eu dar uma olhada aqui na avaliação do parque. Caiu. Um pouco ali, porque a gente precisa de mais coisas aqui por cima, né? Uma coisa que a gente precisa aqui, só para começar. É, secado, visitantes, né? Começando assim, ó. Vamos botar um abrigo. Vamos ver onde cabe aqui, né? Temos que aproveitar o máximo de espaço possível. Beleza. Um abrigo aí já, pelo menos. Ali está chegando. Equipe da guarda florestal. Pegar essa aqui que está 100%, né? Adicionar tarefa. 352.000 por minuto, né? Para quem já estava perdendo um milhão já por minuto. Beleza. Comida, água tem ali. E agora só está vindo lá a cura, né? Expedições aqui concluíram. Não, está concluindo ali agora, né? Energia. Laboratório, beleza. Energia a gente tem um pouquinho ali. Expedição concluída. Deixa eu vir aqui para vender isso aqui. Aqui a gente bota extrair. Aqui vender, né? Já está 100%. Mais um de tiranossauro. Bom para a gente depois conseguir, né? Beleza. Mais um contrato concluído. Vamos lá, gente. Aí vai liberar o contrato, né? Agora, se este é o templo que celebra a evolução, nossas instalações também não deveriam evoluir. Vou considerar isso como um sim. Participe do nosso projeto para isso. O que seria outro sim. E aí? O que me diz? Beleza. Agora não, né, pessoal? Vou ter que não selecionar aquilo ali agora. A gente completando essa aqui, que não pode ter duas ao mesmo tempo, né? A gente completando, a gente vai fazer isso no próximo vídeo, né? Beleza. Aumentamos a cobertura ali agora. O carro não chegou ainda? Chegando agora. Comida, água e cure. A gente vai curar ele ali agora. Vamos ver. Se a gente completar isso aqui agora, show de bola, né? Ah, curamos. Agora ele está terminando de beber água. Vamos ver se a gente vai completar essa missão aí da segurança, né? A principal. Saúde. Beleza. Completamos, hein? Show de bola. A quarta, hein? Falta só mais uma. Dois milhão e meio. Giganotossauro já disponível. Este trabalho está feito. Você se saiu bem o bastante. O que já é suficiente. Acabei de saber de uma informação curiosa. Aparentemente, alguns dos nossos dinossauros sofreram ferimentos incomuns. Você não saberia nada sobre isso, não é? Beleza. Conseguimos aí completar, né? Show de bola. Agora, no próximo vídeo, a gente vai começar aquela outra missão ali principal, né, pessoal? Nós estamos com nove milhões e seiscentos mil em caixa, tá? Estamos com uma grana boa. Avaliação aqui. Transporte, banheiro, proteção a abrigos, ótimas, né? Banheiro ali está 86%. A gente pode estar melhorando. Comida, bebida, né? Isso aí tudo no próximo vídeo a gente vai estar vendo. Comida e bebida a gente tem que botar por aqui desse lado, ó. Para a gente estar melhorando aqui em cima, né? O problema é a quantidade de visitantes. Deixa eu dar uma olhada, se eu consigo ver o que a gente tem de visitantes por um minuto. Ah, a gente tem 1.313, né? A gente já está com os mil ali que o cara quer. No que a gente selecionar ali, a gente já vai começar ali, concluindo, né? Mas é isso aí, né, pessoal? Acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscrevam no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!